Seguinte, amigos do portal W Sports. Antes de mais nada, o meu abraço à nova geração que está hoje desenvolvendo um bom trabalho no Botafogo Futebol Clube. Ainda não existe uma legítima aprovação, eles são os melhores do mundo, não é bem por aí, viu gente? O Geofuso, que começou a trabalhar agora, é um moço novo, tem muita iniciativa, tem capacidade, tem uma boa oratória. A gente entende que se trata de uma figura bacana. O Ingrácia Garcia também é um garoto que está praticamente começando o seu destino agora no Botafogo, na parte dos profissionais, dos jogadores, e tem muito a que oferecer. E finalmente, o Rafael Telles, que hoje eu tive a oportunidade de ouvir em uma entrevista cumprida com o Antônio Lupe, eu achei que ele é menino de bom senso. Aliás, ele esteve, inclusive, aqui conosco também, numa participação num programa desse, eu achei ele de muito bom senso, de muito equilíbrio. E ele estava comentando que, na realidade, o Botafogo ainda não abriu mão dessa história de contratar um gerente de futebol. Mas ele não quer contratar um gerente de futebol, aquele que vem aí para ganhar 25, 30 mil reais, totalmente fora da realidade do Botafogo, que eu acho também de bom senso. Aliás, seguindo o bom senso financeiro, que foi praticamente gerado nessa administração, pelo Filipini. Então, eu acho que, na verdade, o Botafogo precisa contratar um ex-boleiro, um ex-jogador, uma figura que tenha realmente um certo conhecimento, como o próprio Zé Marcos Pim, dias atrás, ou alguma coisa parecida com isso. O Juninho seria o ideal, que tenha uma boa penetração, mas o Juninho não quer saber disso. Então, talvez seria uma pessoa desse tipo. Não é para ganhar, realmente, repito, 25, 30 mil reais, que para isso você tem que contratar um cidadão já feito. Alguns que estão, inclusive, fazendo escola por aí. Não é bem assim. Mas um jovem que possa ser, na realidade, um executor dessa missão, saia por aí, seja um olheiro. Outro também que poderia ser o Macalé. É que o Macalé não está mais querendo, quer continuar aí com a sua vida de treinador. Não se sabe se ele vai querer um dia também dar outro voo para profissional. Então, se você começar a analisar, tem muita gente que poderia fazer isso. O que não pode, o Botafogo, hoje, realmente, é ficar alheio a esse objetivo. Quem está aí preparando, de fato, um trabalho bonito que está sendo feito, está sendo complementado, nas equipes de base. Então, o Botafogo precisa, realmente, de alguém parecido com isso. Agora, uma coisa eu vou deixar claro. O Botafogo tem pintado. E pintado, ele é capaz de gerar tudo isso aí. Quer dizer, olhar, contratar, indicar, falar, tudo aquilo que, na realidade, o Marcelo Veiga fez. E, por isso, que a diretoria, nesse aspecto, está salva. Não precisa mesmo gastar R$ 25 mil, R$ 30 mil com o administrador, seu próprio pintado e seus companheiros, seu kit que ele traz, poderão dar conta do recado. É isso aí. Obrigado.